Fique agora com as emoções do capítulo 66 de A Infância de Romeu e Julieta, nesta segunda-feira, dia 7 de agosto. No Monter Mercado, Karen tira foto com Romeu e publica nas redes sociais. Lívia encontra Julieta na estufa de Clara, escondida de Thel. Julieta comenta com Lívia que sente falta de Romeu e que quer saber mais sobre a aproximação dele com Karen. Lívia mostra fotos dele juntos no Monter Mercado. Dmitry exibe o desenho de Flávia Monteiro para Ellen, Ian e Nat, e explica que a pintura é um mapa de castanheiras. A gangue pedalzeira observa Dmitry com o trio rival. Sem celular e redes sociais, Romeu escreve uma carta a Julieta e pede para Nando entregar a amada e não contar para ninguém. Karen encontra com Nando no hall do condomínio, e ele confessa que vai levar uma carta ao lado vila. Em conversa com Thel, Lívia deixa escapar que esteve com Julieta, e Thel fica bravo. Lívia diz até ao que gosta dele e de Julieta, e que se ele não entende isso, não serve para ser seu namorado. Karen comenta com Patrick sobre a carta que Romeu queria encaminhar a Julieta, e reforça que eles precisam impedir a entrega do bilhete. No esconderijo do pedalzeira, a gangue chama Crânio de traidor por andar com Ellen, Ian e Nat. Os integrantes do bando pedem para Crânio escolher entre a gangue ou o trio. Ele escolhe o trio. Patrick fica do lado de Julieta para impedir que Nando entregue a carta. Mariana resolve fazer um treino na academia de Mauro. Nando explica para Romeu que não conseguiu enviar a carta para Julieta, porque a viu abraçada com o Patrick. Thel conta para Amanda e Enzo que brigou com Julieta e com Lívia. A mãe sugere que ele procure as duas para pedir desculpas. Dmitry diz a Ellen, Ian e Nat que não faz mais parte do pedalzeira, e pergunta se pode integrar o grupo deles. Dmitry diz,